Música Márcio Marinho Rodrigues de 25 anos e o irmão Maicon Marinho Rodrigues de 20 foram presos suspeitos de terem assassinado com duas facadas Eric Calda de Almeida de 20 anos O crime ocorreu no início do mês embaixo da ponte Rio Negro e teria sido motivado por uma dívida de 100 reais O Eric era usuário de drogas e eles tinham uma desavença por conta de 100 reais por causa de loló Os três então se encontraram ali nas cercanias da ponte Rio Negro e aí tiveram um desentendimento e por causa dessa futilidade o Maicon resolveu desferir dois golpes na altura do peito da vítima com o Márcio segurando, inclusive deixaram a faca cravada no peito da vítima que foi encontrada dois dias depois debaixo da ponte Rio Negro Ainda de acordo com o delegado, Márcio foi preso dentro de um coletivo após o tio da vítima ter reconhecido o suspeito O Márcio adetrou um ônibus da linha 121 com destino a compensa onde estava um tio do Eric, um tio da vítima O tio da vítima então, sabedor de que o Márcio era um dos responsáveis pela prática do crime entrou em contato com a polícia militar que fez a detenção do Márcio dentro do coletivo 121 Márcio então foi encaminhado lá para o primeiro DIP onde nós da delegacia de homicídios fomos acionados Os dois foram autuados por homicídio qualificado e serão encaminhados à cadeia pública no centro da cidade